Gente, olha só para essa queda d'água. Sem falar do cheiro, que é bom, o cheiro d'água, parece até refrigerante. Se fosse mais alto, eu ia dar um pulo aqui, daqui de cima para baixo. Mas como não é só um riacho, então vamos lá. Fiquei em frente lá, vou dar um pause aqui no vídeo e vou mostrar para vocês mais imagens lá no rio. Visite o meu canal Elton Cardoso. Valeu, até daqui a pouco. Chuva, muita chuva aqui na cidade de Ponto Novo. A água está levando até galho de madeira, da força da correnteza. Ali é a cachoeira que eu mostrei. É muito bom. Valeu!